Música Estamos de volta com o Pensamento Jurídico. Hoje uma edição especial para destacar a homenagem da Associação dos Magistrados Mineiros. Há margens as cinco personalidades com a sua principal honraria, a medalha Guido Andrade. Neste ano foram homenageados o ministro da Justiça José Eduardo Cardoso, o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Eros Grau, o vice-presidente do Tribunal Superior de Trabalho, ministro Barros da Venhagem, o teólogo e escritor Frei Beto e o jornalista Emanuel Carneiro, que é presidente da rede TATIAE de Rádio. Aqui a meu lado o ministro Barros da Venhagem, que é o vice-presidente do TST, que fala sobre a importância e o significado da sua homenagem aqui na magistratura do seu Estado. extremamente feliz. Eu atribuo essa distinção que a margens me proporciona à consideração que teve para com meu pai, que foi juiz de direito em Minas Gerais na década de 60, Antônio José de Souza Levinhagem. O ícone aí da magistratura. Isso. E ao meu irmão, que é desembargador aqui, desembargador Carlos Augusto Barros Levinhagem. E acrescento a isso o fato de que, embora tenha seguido carreira na magistratura do trabalho, e hoje seja vice-presidente do TST, já exerci aqui em Minas o cargo de promotor de justiça da comarca de Passa Quatro, no sul de Minas. Fui juiz de direito concursado de Minas Gerais, mas nessa ocasião eu já tinha optado pela carreira da magistratura do trabalho em São Paulo. Mas nunca deixei de perder as minhas raízes mineiras. Aliás, é impossível um mineiro perder essas raízes. É quase que uma... Não, elas nos acompanham por toda a vida. E eu me sinto duplamente feliz com essa distinção e honraria da Marges. Não por mérito pessoal, mas sobretudo pelo reconhecimento do grande trabalho que meu pai fez ao tempo em que exercer a magistratura numa época dificílima, que foi a ditadura, e ele sofreu certa perseguição durante o período dos anos de chumbo, e também pela consideração que o Tribunal de Justiça tem para com meu irmão, o desembargador Barros da Eménage. Sim, doutor, uma merecida homenagem. Parabéns por ela. Agora, o senhor falou da importância do papel e da atuação que o seu pai teve durante um processo político de ditadura. Agora, também na democracia, há um papel muito importante a ser desempenhado pela magistratura. Nesses 25 anos de Constituição, por exemplo, é que só valia o importante papel da magistratura e do judiciário. Eu me lembro que quando o promotor de justiça, na década de 1970, em Passacuado, depois como juiz, jeito concursado e juiz de trabalho, isso na década de 79, 80, nós não ganhávamos tão bem, mas tínhamos o reconhecimento social, a compensação do reconhecimento social da sociedade. Hoje, lamentavelmente, se vê uma atuação, não se sabe se orquestrada, para a desmoralização do Poder Judiciário. Você acha que é uma campanha? Seria isso? Há uma campanha. Não digo se é orquestrada, nem se é ideologicamente orquestrada. Mas, se se perceber, há no noticiário sempre algum viés sobre o judiciário, sobretudo na morosidade. Quando se sabe que é uma morosidade, não se deve só ao judiciário, mas ao sistema judiciário implantado no país. Envolve o Ministério Público, advogados, defensoria. Um sistema recursal caótico, embargos infringentes, aurido na legislação lusitana, já ultrapassado, que não existe mais, porque é só protelar uma decisão já definida. Então, antes de culpar o judiciário, é preciso ver o próprio sistema. Porque o sistema é que ingesta a possibilidade de uma prestação judicial rápida, célere e de qualidade. A questão dos recursos, onde se faz a justiça nesse país? Afinal, nós temos um primeiro grau, depois o segundo grau, o terceiro, e somente no quarto grau que a justiça se realiza plenamente. Como é que o senhor avalia isso, essa demora nesse processo? Aliás, nem são quatro graus, se perceberem bem. Nós temos o recurso para o segundo grau de judicião, dali, para os tribunais superiores, já não se fala mais em jurisdição ordinária, mas cognição extraordinária, porque não se visa a proteção do direito subjetivo da parte, mas a preservação do direito federal e a uniformização da jurisprudência. Temos o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal e, ao final, ainda ação recisória. Então, na realidade, nós temos cinco graus de judicião, a parte não se dá por satisfeita e caminha todo esse itinerário. E, ao final, se diz, olha como o judiciário demora. Mas como é que pode ser rápido? Se se utiliza de inúmeros recursos e alternativas processuais para se buscar um direito que já se tentou ver reconhecido em várias instâncias. Então, o sistema é caótico e o que me preocupa no Estado Democrático de Direito é que seja atribuído exclusivamente ao judiciário. E o judiciário não pode se ajoelhar. Ele tem que ter uma atuação firme por meio das suas associações para que responda à altura a essa crítica inveraz de que a amorosidade se deve à atuação dos magistrados. Presidente, qual que é a importância de o senhor estar renovando cada vez mais essa parceria, esse entendimento com a magistratura e com o judiciário? Com a magistratura, com o judiciário e com a MAGIS, essa entidade tão bem representativa. E que, da mesma forma que a Assembleia de Minas, tem compromisso. Tem compromisso com a sociedade. Esse compromisso se traduz cada dia mais por um judiciário mais forte, mais independente, mais soberano. E, claro, mais rápido. É assim que a gente vai levar a paz social à sociedade, ao mineiro e à mineira. Portanto, eu quero aqui parabenizar a MAGIS por estar reafirmando esse compromisso. Da mesma forma que a Assembleia de Minas, com os valores mais caros da democracia. O senhor já foi homenageado e, nesta noite, serão homenageadas aquelas pessoas, personalidades que tiveram importância e contribuição muito grande para a consolidação do Estado democrático e de direito nesses 25 anos de Constituição. Como é que o senhor avalia essa homenagem, esse reconhecimento que a MAGIS faz a essas personalidades? É bom, né? É gratificante você partilhar nesse momento, a MAGIS reverenciando, aplaudindo essas histórias. Essas histórias exemplares de luta, de abnegação, de dedicação ao próximo e de comprometimento. Cada dia é mais vigoroso com a democracia. Conforme você disse, de forma literal, com o Estado democrático e direito. Nós temos que reverenciar, aplaudir essas pessoas. Muito mais do que isso, que essas histórias de vidas tão abnegadas possam inspirar todos nós para que a gente possa ser mais tolerante, para que a gente possa ser mais qualificado na missão que nos é confiada. Voltando à questão do papel dos poderes, o Legislativo tem importância muito grande para o aperfeiçoamento do judiciário, voltando leis que possam melhorar, tornar mais ágil a prestação judicial. Como é que é? O que o Legislativo pode fazer nesse sentido? Eu sempre falo, Orião, a Assembleia de Minas, mais do que nunca, ela tem a cara da ética, da eficiência, da transparência, buscando incansavelmente uma relação consensual com a sociedade e, sobretudo, o que ela procura? O que ela procura incansavelmente? Fazer boas legislações, legislações cada dia mais eficientes e que possam verdadeiramente melhorar a vida das pessoas. É isso que a Assembleia de Minas faz, ela escuta o pensamento da sociedade mineira, ela tem uma relação próxima com todas as instituições, com as necessidades e procurando dar a sua contribuição para o engrandecimento do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado. Bom, o programa chega ao fim, participamos dessa homenagem da Associação dos Magistrados Mineiros a margens a cinco personalidades com a sua principal honraria, a medalha Guido de Andrade e aproveitamos a oportunidade para discutir com magistrados e membros de outros poderes sobre os rumos do judiciário e outras medidas como processo eletrônico para aperfeiçoar a justiça. Nós vamos ficar por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento.margens.com.br Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto